1. Caiu o gate, está na pista 5.5. Boa sorte organizada. 1. Caiu o gate, está na pista 5.5. 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 1. Caiu o gate, está na pista 5. 5.5. 1. Caiu o gate, está na pista 5.5. É Bararaíba, é Maracajú, Cavaplã e Rondonópolis. É Bararaíba, é Maracajú, Cavaplã e Rondonópolis, Cavaplã e Rondonópolis, Cavaplã e Rondonópolis. E E kaupira, é Maracajú. É Maracajú. Vamos lá, vamos lá, vou aí pro Marcelo, o 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 Marcelo Vamos lá fora, vamos lá Olha a volta aí da Helge O Paulinho ali na parte externa da pista deu uma escorregada Errou com a moto, aí o peitão já aproveitou e abriu O Paulinho de transponder, três nacional, trouxe o indivíduo de transponder E aí o peitão está para a cor volta do pós A cor volta do pós Passando aqui, o Paulinho lá atrás O Paulinho estámy同amente em outra Assim, o encontrado e trabalizando É muito bom pra cáomo Toma alguma coisa belita esse ônibus A câmeraaca O Dave É a penúltima volta. Penúltima volta. Ó o bobo. É a penúltima volta. Agora vai para a última. Fazendo a linha. De volta a volta. Vai ser. Agora peitosa. É de Maracajú. Meia três. Júlio Peitosa. Partida 5. De volta. Vamos lá. Tchau.